E essa é a Brasil Vague em Santo Amaro. Você que está querendo comprar um zero quilômetro, pode correr para cá, porque eles são com a linha Volkswagen completa. Se está querendo um semi-novo, vem, porque o Pátio também tem boas oportunidades de bons negócios para você e nós já começamos aqui. Esse é um Monza. Nós começamos para arrebentar, como foi na semana passada, em que vendemos muitos veículos. Nós temos hoje aí um Monza SLE92, para vender nesse final de semana somente R$ 7.500. Olha, só R$ 7.500. Ele tem direção hidráulica e roda de liga leve também. Está novinho. Agora, se você faz questão de um mais novo, tá? E olha, é o Ford Ka. Esse é um Ford Ka também maravilhoso veículo. Novinho, R$ 11.000 nesse final de semana. É o Ford Ka R$ 99,00 por R$ 11.000,00. Tem um Cadete GL95, esse tem travas elétricas, vidros elétricos. Está com um preço muito bom, não é? Você pode perceber que pelo estado do veículo, pela aparência dele, ele está excelente mesmo. É um 2.0 GL95, vidro elétrico e trava elétrica para R$ 8.900,00. R$ 8.900,00. E esse aqui? Esse é o Gol Sport, sucesso de vendas. Nós temos ele aqui a partir de R$ 20.900,00. Ele já tem direção hidráulica, limpador dos embaçadores de guixo no vidro traseiro, vidro verde, CD player. Então venha conhecer de perto e venha também fazer um test drive no Novo Polo. Eles estão te esperando aqui, olha, Brasil Vague em Santo Amaro, na Avenida Dolfo Pinheiro. Em 1937. E o telefone? 5522-2121.